Olha só, Chicolas, temos aqui uma thread em espanhol, não sei se eu confio por estar em espanhol, falando aqui sobre os motivos do porquê o Fini Jr. não ganhou a bola de ouro, né? Eu acho que eu sei muito bem o motivo, né? Eu acho que muita gente concorda comigo que é um motivo que começa com R e termina com ISM, mas tem gente que não acha isso, né? Temos aqui também uma thread mostrando todos os famosos do mundo que apoiaram o Fini Jr. por conta dessa situação. Enfim, a gente vai dar uma olhada aqui, cara. E como isso aqui tudo envolve futebol, rapaziada, já falando aqui em futebol, hoje tem Libertadores e amanhã tem o meu Corinthians na Copa Sul-Americana e você pode assistir tudo isso de graça, rapaziada, lá na Stake. Você entra na Stake, faz o seu cadastro, você tem acesso a não só esses jogos, como jogos da Premier League, lutas do UFC, a NBA, se você gosta de um basquete. Então é muito simples, você entra, faz o seu cadastro, vai na aba Sport e o jogo que tiver uma televisãozinha do lado da Odd, você clica e você já consegue assistir de graça, sem problema nenhum. E como a Stake tem todas essas parcerias, né? Com a Copa Libertadores, com a Copa Sul-Americana, então você ainda consegue ter odds especiais em vários jogos também do Campeonato Brasileiro. Então caso você goste e já iria apostar em outra casa, eu recomendo vocês conhecerem a Stake. Você ainda tem as odds especiais que você só encontra lá dentro da Stake. Então se você quer conhecer, o link tá na descrição ou comentário fixado. A Stake é pra maiores de 18 anos e se for jogar, jogue com responsabilidade. Se não, só se inscreva lá pra vocês poderem ter acesso aos jogos aí bem de boa, super em HD, pra vocês de graça. Não mais, bora ver aqui, Chicola? Bora lá. Bom, bora lá aqui então, ó. Temos essa aqui, ó. Tem uma foto do Cristiano... Ah, eu acho que dá pra confiar. Tem uma foto do Cristiano Ronaldo e o Vini Júnior. E o Cristiano Ronaldo é um cara que muita gente diz, né, que foi muito boicotado pelo Ballon d'Or. Eu concordo em partes, tá? Concordo em partes com isso. Acho que em alguns momentos ele foi realmente... Mas vai de cada um, né, cara? Eu acho que o que mais na realidade deixa ele puto, né, e a fanbase aí do Cristiano Ronaldo deixa ele puto, não é nem porque o Messi ganhou em vezes que ele poderia ganhar, mas foi porque o Messi continuou ganhando, fazendo a distância de um de o outro ficar muito grande, né? Porque o Cristiano Ronaldo hoje tem cinco, mas o Messi tem oito. Porque tirando a Copa do Mundo, né, cara, teve várias vezes que o Messi ganhou que foi bem questionável, né? No mais é isso, a gente vai ver essa thread aqui. Bora? Bora. Rilo, vamos lá. Foi assim que foi concebido o roubo do século. Vinícius Júnior, a bola de ouro e as pressões de Qatar. A verdade de tudo que aconteceu. Eita, quero ver essa verdade aqui de tudo que aconteceu. Em setembro, o Diário Marca, né, que é espanhol, confirmou que Vinícius Júnior iria ganhar a bola de ouro em setembro. Confirmaram isso à comitiva do jogador e, de fato, a Nike e Real Madrid já preparavam um evento especial. Isso é totalmente verdade. Tipo, eles já sabiam lá em setembro que o Vinícius Júnior ia ser o campeão da bola de ouro e ele já estava fazendo um evento e tudo mais e tal. Isso até colabora o porquê que o Real Madrid agiu da maneira que agiu. porque provavelmente foi uma mudança abrupta do ganhador. Vamos continuar aqui. A própria France Football fez um 90-beto de quem merecia a bola de ouro e Vinícius vendeu com mais de 60%. Olha isso aqui. Caramba, velho. E olha o Rodri em terceiro. O Rodri em terceiro. 8%. Olha a diferença de porcentagem. Exato. E o Bellingham aqui, pô. E o Bellingham, velho. Não, porque eu já falei. Eu acho que eu já falei isso no último vídeo. O que o France Football mais queria era que o Bellingham fosse bem na Eurocopa e se possivelmente ganhasse a Eurocopa porque daí poderia dar o prêmio para ele sem ninguém reclamar. O Real Madrid não ia reclamar porque o Bellingham é do Real Madrid. O Vini não ia reclamar porque é amigo do Bellingham. E todo mundo ia ficar feliz. Como não foi isso que aconteceu, eles tinham a obrigação de dar para o Vini Júnior. Eles tiveram que inventar um negócio maluco aí e deu no que deu, velho. A votação estava encerrada. Vinícius havia vencido. O Real Madrid já preparava um evento especial. Olha isso aqui. Eu tenho essa notícia aqui do Madrizone. Últimas notícias. O Real Madrid está finalizando os preparativos para o Vini Júnior ganhar a Bola de Ouro neste mês. 8 de outubro, rapaziada. Era óbvio. Era dito que isso ia acontecer, né? Todos no Real Madrid sabiam disso e Ancelotti confirmou no dia 22 de outubro. Vinícius ganhou a Bola de Ouro. Ancelotti sobre o Vinícius Júnior. Vai ganhar a Bola de Ouro. Eu não sei o que está escrito em espanhol. Vamos lá. Mas tudo mudou esta quarta-feira, dia 23 de outubro, quando o tribunal decidiu a favor de Mbappé do seu julgamento contra Al-Qelife. O presidente do PSG teve que pagar 55 milhões de euros ao Mbappé. Um Al-Qelife que não perdoou a sua saída gratuita para o Real Madrid. Vale lembrar que o Mbappé foi de graça para o Real Madrid, né? O contrato dele terminou, aí quando o contrato dele terminou ele tinha a chance de poder sair de graça e ele saiu de graça para o Real Madrid e tinha uma multa também que ele tinha que pagar para o Ibappé. Ele pagou, enfim. Esse dono do PSG, ele é o cara que, vou dizer, é uma pessoa muito ruim que fez com que o Neymar se fudesse do jeito que ele se fudeu. Porque o Neymar teve uma época, eu acho que foi em 2022, 2023, logo depois da Copa, que ele ia voltar para o Barcelona. Ele ia voltar para o Barcelona. Era o desejo dele, era o desejo também do Barcelona para que ele voltasse. O PSG travou isso, não quis deixar, aí botou... Não lembro quem que estava de técnico lá, que tinha dito já para o Neymar que ia deixar ele de molho, não ia deixar ele jogar. Caramba! Que fez com que ele tivesse que ir para o Real Madrid, que era o único time que tinha dinheiro para pagar ele. Então, basicamente, o PSG falou, ah, não, se for para você sair, vai ser para ter a carreira arruinada, jogando lá na porra da Arábia Saudita, não vai mais jogar na Europa. E foi o que fez, né, cara? Só por birra, velho. Só por birra, esse cara aqui. Um telefonema de Alkeleif para Vicente Garcia, editor-chefe da France Football, na última sexta-feira mudou tudo. Disse da França que houve uma pressão muito forte para que nenhum torcedor do Real Madrid, nenhum jogador do Real Madrid, ganhasse o prêmio. Caralho, pesado, hein? De referir que, desde o ano, a UEFA, cujo presidente Alex Conferin, em constante luta contra o Real Madrid para promover a Superliga, organizou o troféu em conjunto com a France Football. O próprio Real Madrid pensa que há interesse extra-futebolistas por trás disso. E com certeza há, né, cara? Porque o Real Madrid é o maior time do mundo, né, cara? E não é nenhuma mentira dizer que ele é muito maior do que essa premiação, e muito maior do que a revista France Football. É a porra do Real Madrid, né, cara? Mas vamos lá. O próprio Real Madrid considera uma falta de respeito e uma vergonha histórica. Por isso, não comparecerá, e não compareceu, e está debatendo se deve divulgar um vídeo ou declaração defendendo o Vini, ou se é melhor não comentar para não dar visibilidade ao prêmio. Isto não é novo. Já aconteceu em 2021, quando Alkeleif pressionou, então, o editor-chefe da France Football, Pascoal Ferré, para ganhar a Bola de Ouro, como acabou acontecendo. Pois é, em 2021, o senhor Messi, jogando pelo PSG, ganhou a Bola de Ouro, né? 2021. Os primeiros jornalistas já começaram a falar. Alfredo Relanho, único jornalista espanhol a votar, votou em Vinícius Júnior e também achou que ia ganhar. Ele disse que está muito surpreso. Todo mundo ficou surpreso, cara. Todo mundo, ninguém estava esperando isso. É, e ó, esse rapaz que confirma a pressão. O Real Madrid tinha tudo preparado para festejar a Bola de Ouro do Vinícius. Já havia vazado que ele iria vencer. Até o próprio jogador e todos ao seu redor consideravam isso um dado adquirido. Algo muito grande e inesperado aconteceu aqui para tudo explodir. Que loucura, velho. Ó, o escândalo está confirmado. Segundo a equipe, Vinícius venceu a votação da Bola de Ouro. Estamos falando de uma solução histórica. Caralho, ó. Ele tinha pego 41%, o Rode 3. Nossa senhora. E o Bellingham 10%. Jesus. A lista do gol para a Bola de Ouro até agora, ele acertou tudo. O que confirmou que o Vini teria ganho a Bola de Ouro e ela lhe foi roubada no último ano. Porra, que pesado, né, cara? E é foda, porque é o sonho de todo jogador ganhar esse prêmio individual da Bola de Ouro. E... Eita, porra. Eita, porra. Aí botaram... É o Twitter, rapaziada. Twitter em 2024 é assim. Aí, cara, é um negócio que não tem muito o que fazer, né, cara? O negócio é ele, que nem ele falou lá, né? Ele próprio postou aqui, que viralizou bastante. Os europeus encheram o saco dele. Ele postou isso aqui, ó. Eu farei 10 vezes, se for preciso. Eles não estão preparados. E 122 milhões de visualizações. Cara, você tem que ver o tanto de europeu chorando com isso aqui, cara. O tanto de europeu chorando, velho. Tem gente fazendo comparação com o Haaland, né? Falando assim, ah, o Haaland, ele também era pra ser campeão, mas mesmo assim ele aplaudiu o Messi, coisas do tipo. Assim, porra, mas é bem diferente, né, rapaziada? É... Eu acho que são situações bem diferentes, porque a França, o público tava falando, não, mas ainda tá valendo a Copa do Mundo. Aí tu falou, então tá valendo a Copa do Mundo, o que que ele vai fazer, né? Mesma coisa se fosse nessa mesma situação, tá ligado? Se o Messi tivesse jogado a Copa do Mundo e no próximo ano só fosse dar a premiação e no próximo ano o Vini jogasse muito, ele não teria o que falar. O ponto é, o Roderick não jogou tudo isso que vocês estão falando, cara. Pelo amor de Deus, velho. E dar pro Bellinger também não faria o menor sentido. Deram pro Roderick só como argumento de que ele ganhou a porra da Eurocopa. Porque senão não era nem pra ele estar em primeiro, era pra ser em terceiro lugar, como a gente já viu nas paradas aqui, velho. E fizeram uma thread aqui, ó, super thread dos famosos apoiando o Vini Júnior após roubo escancarado. Vamos lá. O Benzema apoiando ele, né? O Vini Júnior que ajudou muito o Benzema a ser bola de ouro em 2023, foi isso? 2023? Bola de ouro em 2023. Não, foi o Messi, né? Óbvio, foi o Messi. 2022. Quando que ele foi bola de ouro? Bola de ouro em Benzema. 2022? 2023? 22, ah tá, 22. 22. E foi com a ajuda do Vini, o Vini ajudou muito, era o grande parceiro dele do Real Madrid. Pô, Champions League que o Benzema fez, eu acho que ele fez uma virada contra o Arsenal, não me lembro. Ele marcou três gols seguidos, ou contra o PSG, não me lembro. Pô, jogaça do caralho. E o Lunin também, né, parceiro dele de equipe, também deu aquela apoiada. A esposa do Everton Mitter, mas não ligo pra esposa dele não. Ó lá, o Guller. Cadê o... O Guller, Guller, grande jogador, a área da Guller. O... O Arda. O Arda, que eu acho que ele é homossexual. Não tem nenhum problema, eu só acho. Ó lá, aqui o Paquetá, apoiou ele, grande amigo de seleção de Flamengo. Vinícius da carreira. Ó, o Rodinei do Flamengo aqui, também deu aquela apoiada pra ele, numa foto antiga deles aqui, provavelmente de 2018, 2019. O Arrascaeta. O Arda, legal. O Tchameni, parceiro de equipe dele, volante lá do Real Madrid, joga pra caramba também. Deu aquele apoio. Eles são bem amigos lá no Real Madrid, não tem como ser bem... Eles se apoiam muito, não sendo atoa nenhum, ninguém do time foi, né? O Bodine ficou puto, né, cara? Ficou puto pra caralho, né? Gravou vídeo e tal. Vocês não tá entendendo o quanto eu desejo tudo de ruim, o quanto que eu quero que todos que morram, o quanto eu quero que uma bomba exploda nessa merda. Vocês não têm noção, pô. Porque, mano, o Rick, que é aqui do canal, né, que separa as notícias e tal, não, já tava dito que o Real Madrid não ia, que o Real Madrid não ia participar, que o Vinícius não ia ganhar. E ele falou, não, não, isso aí é marketing, cara. É, vai, vai, vai dar certo, vai dar certo. E ele ficou assistindo. Aí quando o Rodrigo ganhou, ele falou, porra, perdi meu tempo, cara. É, mas, irmão, cara, ele tá acreditando de verdade que era mentira, velho, porque não é possível, né, velho? O Felipe Neto deu aquela alfinetada, não há outra razão e não há mesmo, né, minha opinião própria. Luiz Hamilton, apoiando o Brasil, ele que adora aqui os brasileiros, né, tá sempre aqui pegando as brasileiras. O Camavinga, também volante lá do Real Madrid, joga pra caramba também, fez aquele apoio. A Ludmilla apoiou ele também, o Fernandinho, ex-City, blá, 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 tu é um lixo, cara. Eita, xingou o cara. Ah, não, ele tá apoiando, ele tá, o Fernandinho tá apoiando o Rodri, porque era do City com ele. Caralho, tu é um lixo, cara, porra, aí deixou de ser brasileiro, velho. Militão, apoiando, né, o parceiro. Flamengo fez aquele apoio, jogou um textão lá apoiando. Shy Suede, Galvão também apoiou, Galvão é foda, hein. Netflix, Duolingo, Aloud, né, que ele é sócio da Aloud, aí era imaginável. MC Maneirinho, Rodrigo, galera apoiando, né. Lohan, quem que é Lohan, Lohan do Flamengo. Cross, Cross foi o tábio maior do mundo. Cross nunca ganhou o melhor do mundo, né, ele merecia mais do que o Rodrigo. Olha lá, Orlando Berrio, aí já vem pessoa que eu não conheço, né, o Adriano Imperador não tem como. Adriano Imperador, pô, brabo. Thiago Mayne, o Ribery, Ribery que já perdeu também uma bola de ouro que era dele, perdeu também, ó. 2013, eu acho. Bola de ouro perdida, Ribery. É, 2013, veio atacante, foi que o Ribery revelou o sentido roubado na premissa da bola de ouro em 2013. Se não me engano, 2013 foi Cristiano Ronaldo. 07, é. Balondor. O Luva de Pedreiro, foi lá, fez o apoio lá, no tapete vermelho. O Luva foi brabo, velho, o Luva foi brabo. O Speed também, o Speed ficou putaço lá. Richardson, Tardelli, pô. O Alaba, parceiro dele, zagueirão. Ou, não sei, às vezes ele joga de lateral também. Magnus Carlsen, eu não conheço. Renato Gaúcho. Bom, todo... A Prefeitura do quê? A Prefeitura de Salvador? Caralho, velho. Pôs no rodo. Não tem como. Muita gente apoiou ele de verdade. Mas, cara, teve o Beckler. Não sei se vocês conhecem o Beckler. Que ele faz uns comentários de... Às vezes eu vejo uns videozinhos dele, né? Que ele é bem parcial. Ele faz umas análises legais. Apesar de que ele... Sei lá, ele fica falando mal do Barcelona. Depois ele passa pano pro Barcelona. Enfim. Quem acompanha... É que eu gosto de ver só esses caras, assim. Eu não gosto de ver futebol, rapaziada. Assistir, eu não aguento. Eu vejo o primeiro tempo. Fico faipado no jogo do Corinthians. Eu vejo o primeiro tempo. O segundo tempo eu deixo pra lá. Então, eu geralmente vejo, sei lá. Eu vejo o Jorge Igor. Eu vejo o Bruno Formiga. Eu vejo o VCR. Eu vejo o próprio Beckler, tá ligado? Só pra ver o que tá acontecendo através dos comentários. Porque os caras são profissionais. Então, eles vão me explicar certinho o que tá acontecendo. Então, o que que aconteceu? Teve uma treta entre o Beckler e o VCR. Que é isso aqui, ó. Ele... O Beckler vai tentar dar uma passada de pano no que aconteceu. Falando que, tipo assim, tem o Fair Play, né? Um dos... Uma das razões de voto é o Fair Play. Que é o cara que, tipo, ele não é provocador. Ele trata bem. Isso conta a voto. Mas isso nunca contou voto. Nunca contou voto. A gente nunca ficou pensando assim. Ah, o Sérgio Ramos não vai concorrer ao melhor do mundo porque ele é muito provocador. Ou o Cristiano Ronaldo não vai concorrer porque ele é muito provocador. E, beleza, ele é provocador. Mas o grande problema não é ele ser provocador dentro de campo. Se ele fosse só provocador dentro de campo, isso não seria o grande problema. O grande problema é que ele responde os atos de racismo. E não responde igual o Yamal, né? Que ele fez até uma entrevista, né? O Yamal esses dias falando assim. Ah, mas é só ignorar porque é eu que tá dentro do campo. Tá todo mundo te chamando de macaco que tem que ignorar. Não tem que ignorar porra nenhuma, velho. Você tá maluco, cara? É foda, velho. Não tem que ignorar porra. Isso que é foda. Isso é um pensamento que os europeus querem que os negros tenham. De, tipo, ficar quieto com esse tipo de situação, tá ligado? Ah, por que que vai ligar? Eles querem empurrar isso, tá ligado? Porque aqui, ao menos no... Ao menos em teoria, né? Aqui no Brasil e nos Estados Unidos isso é inconcebível, tá ligado? Aqui um goleiro foi chamado de macaco. Botaram fogo na casa dela, tá ligado? Então, completamente diferente, né? A nossa relação mais ou menos aqui das Américas com o racismo, né? É bem diferente. A não ser aqui na Sul América aqui que acha que é europeu. O nome de uma lei aqui, ela deve ser levada em consideração. E no caso de que o Vinícius gere controvérsia e que eu acho que ele tenha tido menos votos do que ele poderia ter pela temporada brilhante que ele fez. E pra mim ele tinha que ter ganhado. Pra mim ele tem... Pra mim não tinha discussão. Eu tava muito curioso ontem até ao meio-dia daqui pra saber quem seria o segundo. Eu não tinha nenhuma dúvida há muito tempo que ele era o primeiro. Mas quando cem jornalistas, mundo afora, escolhem um em vez do outro. E dentro de campo é muito difícil de justificar. Eu acho que talvez, no Brasil, a gente tenha uma visão diferente do resto do mundo. Pode ser que... O resto do mundo o quê? Europa? Se esteja certa. Mas que o resto do mundo está enxergando o Vinícius de uma forma diferente do que nós no Brasil enxergamos, é a lição... É, não, os europeus estão enxergando de uma forma... Que acha que ele tem que ficar no... Ele tem que ficar no canto dele. Fica quieto. Só joga a bola e cala a boca. Escuta aí o que tá falando, não responde. Não vai marcar a Liga xingando. Só joga. O de ontem, a lição. Não sei se é a lição, não sei se eu aprendi alguma coisa. Mas é a conclusão que eu tiro de ontem. É, mas ô Becler, eu acho que eu concordo com tudo que você falou até agora, nessa análise que você fez. Tem um ponto. O Cristiano nunca deixou... Ou a gente nunca naturalizou o Cristiano ser votado ou deixar de ser votado porque ele é provocador. O Piquet nunca ficou fora de uma seleção da FIFA, da UEFA, do cara que parta, porque ele é provocador. E a gente tenta... E pessoas tentam naturalizar pra gente que o Vinícius recebeu menos votos porque ele é provocador. O próprio Dibu Martínez que você citou. Exatamente. O Dibu Martínez ganhou em 2022 o melhor goleiro do mundo. Todo mundo lembra como é que ele comemorou o jeito dele ter ganho lá o troféu de melhor goleiro da Copa, né, cara? Ele botou no saco e ficou chacoalhando. E a Ballon d'Or não falou, ai, que atitude errada, ai, ele é muito provocador, não vamos dar. Não, eles foram lá e deram a porra do prêmio. Então não tem nada a ver com provocação, cara. Nossa, o cara só tava procurando uma desculpa, tá ligado? É, é. Só uma desculpa. Não, e o cara brasileiro ali, o Beckler, que é brasileiro, ele mora na Espanha. Eu não sei se você tá achando que é espanhol agora, mas, cara, tu sabe que isso aí é mentira, cara. Não existe parcialidade nesse ponto de vista, cara. Quem tem parcialidade em cima disso é quem não gosta do Vini. Você vai ver os comentários aqui, todo mundo vai falando, quem não gosta do Vini é quem acha ele folgado, etc. Não, é bem feito. Tem gente ainda que fica com esse papo aí, que pra mim é meio racista ficar chamando ele de negueba, neguebinha, só porque teve o outro. Nossa, sei lá, cara. É o que eu sempre já falei aqui, às vezes você abre lá, você é, você, de casa, você pode fazer isso, você mesmo. Abre os melhores momentos do Real Madrid e, sei lá, contra o Borussia, né, que o Vini marcou três gols. Abre os comentários, vai ter os comentários só top, mas aí você abre os comentários dos comentários. Mano, é só a gente esculachando, cara. Só a gente esculachando, xingando pra caralho o Vini Júnior. E eu não entendo aonde isso vem, cara. Aliás, eu entendo, né? O jogador do Liverpool, se é o Vinícius, é uma outra coisa. Então, ao você traçar esse paralelo que você traçou, excepcionalmente bem traçado, como tudo que você faz é sempre excepcional, a gente nunca se pegou falando, pô, realmente, o Cristiano é provocador, ele ganhou menos votos. E com o Vinícius, a gente tem ouvido essa situação natural. E aí, é associar a cor da pele, acaba... e não a esmo. Se o Vinícius nunca tivesse sofrido um caso de racismo, a gente não traria isso. Mas quando a gente associa os seguidos casos de racismo e a cor da pele, e as pessoas naturalizando, de novo, pra mim, é você querer encaixar uma narrativa. Já que ele provoca, tá explicado por que que ele teve menos votos. Até porque não há elementos de campo pra que ele tenha menos votos que o outro. Ah, não, mas o Dibu é que ele é uma figura... Ah, e o Piquet? E o Cristiano? O Cristiano já deixou de ser votado porque ele provoca? São dois pés e duas medidas. Assim, acho que isso é uma... Falou tudo aqui, cara. Não tem qual. O cara falou que o PSR tava pra mandar ele se fuder. Diferente do resto do mundo. Pode ser que a nossa esteja certa. Mas que o resto do mundo está enxergando o Vinícius de uma fórmula diferente do que nós no Brasil. Esse segurando ali. Deixa eu falar! Deixa eu falar! Caralho, que situação, velho. Sei lá, eu não gostei muito do papinho aqui do Beckley, não, cara. Porque é o que eu falei. Como ele mora na Espanha e ele sempre tenta ser parcial, ele sempre acaba falando esse tipo de coisa, cara. Bizarro, como eu sempre concordo com o VCR. É sempre difícil discordar do melhor comentarista com sobras no Brasil em qualquer pauta futebolística falada por ele. É, rapaziada. Depois dá uma olhadinha no canal dele lá, ele tem uma opinião top mesmo. Mijada no quê, cara? Os dois estão concordando e o VCR só complementou uma fala dele. Vocês têm algum tipo de problema com o VCR? Eu acho que você tem. Eu acho que você. Não entendeu, velho. O cara não entendeu, velho. Mas enfim, rapaziada, é isso que tá acontecendo. Comenta aqui embaixo o que vocês acham disso tudo. Eu vou sempre estar do lado do Vinícius de um Júnior, pra mim, que acompanhou ele. Teve gente até que falou assim, mas por que tu não mostrou, não puxou os números do Rodri também? Porque o Rodri não me chamou a atenção, não chamou a atenção do mundo. Eu não ficava vendo o Rodri, vendo o mundo todo comentar do Rodri no Twitter, igual ficavam comentando direto do Vini nos jogos que ele tava fazendo. Para, pelo amor de Deus, quem para pra ver o Rodri jogar? Você tá jogando FIFA. Aí você consegue ficar olhando ele jogar, velho. Mas é o que eu acho. Eu não ligo pra notícia, mas clico no vídeo. Eu não ligo pra essa porra, mas assista inteiro.